Essa parte aqui é o cultivo de Nicolau, que seria o mais conhecido como o leite materno da mãe. Todo procedimento que a gente tem tem que começar por aqui. Essa aí é a fase de zoé para ser alimentado por microalmas. Porque na fase de zoé, zoé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, caído. Para poder ser alimentado nessa fase. Essa é a primeira parte da microalmas. Vamos para o segundo passo. Aqui a primeira fase. Segunda fase? É. Segunda fase lá fora. Ah, tá. E aqui pessoal a sala toda aclimatizada, controlada, para garantir a primeira alimentação dos náupulos lá que a gente viu, e é isso que eu amo, beleza. Saindo da sala lá da microalga, eles vêm aqui para o cilindro, no cilindro ele vai gerar uma outra ligação de microalga, aí uma vira duas, duas vira três, uma vira quatro, e assim vai gerar sucessivamente, que a gente vai ter o número de células por ml para colocar nos tanques de náupulos. Aí desse cilindro aqui, passa mais dois dias, aí vai para esse canque aqui, do lado. Depois, dois dias, já passei mais dois dias, aqui para poder vencer mais, e fazer todas as nutrições do animal que a gente precisa. A gente está entrando aqui por uma condição, uma exceção da exceção da exceção. O ideal é que não se entre nesse tipo de laboratório, pelo motivo lógico que as pós-lavas, todas as fases dos camarões, não nem pós-lavas, antes as pós-lavas, na verdade, vão consumir essas algas aqui. Então, aqui está o especialista do laboratório. Aqui já estou de microalgas. Aqui, possui o leito para a terra do camarão. Aqui, eu separo, né? Então, toda a mão está aqui. Aqui eu subestalho, e aqui são os meus sólidos, tá? Aqui, eu não estou todo o segredo da vitória, está aqui. Um e dois, né? Meio sólido aqui. Aí começa aqui meio sólido. Aí vem o meio líquido. São os estudos. Vem a saia. Então, a primeira fase vem aqui meio sólido, depois meio líquido. Isso. É perfeito, isso. Aí, depois do que vai crescendo, a gente vai mais diluir. Vai separando, na verdade. Isso. Dá uma checagem, entendeu? Vê se está ali de... O que eu estou doado. Aí, a cada dois, três dias, vai para o produto maior. Aqui, eu faço a folha mais de um litro. Aí, por três dias, vem para cá, porque aqui são as matrizes. Desses garrafões, um garrafão, eu faço seis sacos de produção. Cada garrafão desse, eu faço seis, desse aqui. Eu divido para seis sacos de produção. Aí, a cada dois dias, vai para o produto maior. No caso, esse está mais jovem do que esse. Isso. Esse aqui, está só com cloro. Só com cloro, né? Amanhã, você vai eliminar o cloro? Sim. Que fazia. Aí, assim. Mas, assim, desse daqui, está com quanto tempo que está aqui? Quase dois dias, três dias. Dois dias. Dois dias. Esse aqui foi feito hoje. Feito hoje. Aí, com dois dias... Você viu? Em dois dias. É aquele que a gente passou lá. Isso. Cada saco desse aí tem de dois dias de litros. Perfeito, perfeito. Isso aqui é o quê? Aí, é... É o segredo. É o Whindus. Aqui é o segredo. Aqui é o segredo de todo o laboratório da Avicultura, de Camarão. Toda a Avicultura tem esse tipo de coisa. Porque a receita para produzir essas algas não é tão simples. É simples, mas não é tão simples. Eu não sei explicar a palavra correto. Mas se aprende. Exatamente. Maravilha. Mais alguma coisa? Vamos olhar a panura dos cilindros. Bora. Porque daqui que é o cilindro. Daqui, então, começa aqui a base sólida, base líquida. Vai crescendo a cada dois, três dias, vai aumentando de volume, né? Vai mudando de espaço. Depois passa, então vai assim, nessa sequência aqui. Depois vem pra ali. Depois vem pra cá. E depois cada tanque desse aqui de 20 litros, mas aí tem o que? Uns 12 litros, mais ou menos? 12 a 15 litros. Cada um desses se transforma em seis sacos desses. Esses daqui não estão com algas. Vão ser colocados amanhã. Esses daqui foram colocados preparados hoje. Daqui eles saem e vão pro cilindro, que é onde a gente vai agora. E aqui dentro daqui é controlado. Sim. Mas funciona. Tem a temperatura, temperatura, salidade. Aqui tem a salidade de 20. E a temperatura do ambiente? Aqui é 16, 17 graus. E a temperatura da água? Aí vai em torno de 14, 16 graus. E lá fora? Lá fora já é mais de 4, né? Porque já é aberto. Vai em torno de 10, 12. O pH sempre, o essencial é o controle do pH. O pH é quanto? O pH é em torno de, é em comércio que eu tenho, no meio dila, aqui a gente usa o meio dila. Tá? Nesses tubos aqui, sabe? A gente usa o meio dila modificado. Sim. Tá? Aqui é pH 7. O pH 7 vai acidificando ou vai neutralizando? É. É. A gente controla. O pH 7 é a 8,5. Ah, tá. Tá. Agora uma dúvida. A temperatura da água aqui é diferente da temperatura lá fora. Ah, com certeza. Como é que é que faz para fazer essa aclimatação? A gente vai e a turma com a vanidade da água. Ah, tá. Viu? A vanidade da água. A gente começa... Aqui a inicial, a inicial, aqui a inicial, é... Ciccanta a... Já tem misturado por mim. Ciccinha. Aham. É bem diferente, né, então? É diferente. Mas o que mais ficava é aquele conjunto. Ele fala pra mim que eu falei que ele quer usar aqui. Quanto bateria? Daquele saco de produção que eu mostrei. Eu... Utilizo... Três sacos por cilindros. Tá. Isso aqui que eu peito hoje. Eu peito e peito. Três sacos daquele... Daquele... Que tá no chão lá. Aquele saco... Ali, aquele saco caro só tem 15 litros. Aqui recebe... Os... Três sacos por cilindros. Mas aqui coloca... Tem quantos litros aqui? 500 litros. Então coloca a água e coloca... Você vê... Aqui... É... Aqui eu preparava aqui com... Um... 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 É... Right coitinho. Sim. Você tenta imitar o meio que elas iam estar em condições rót músicas de crescimento. Exatamente. É,stalizado. Phosphato. Sim. Floreto. Aí eu passo três dias aqui. Dois a três dias... Dois a três dias aqui de novo e ele tem sobre essa proporção... Que dobrada e tamanho... Não é mais que dobrada na verdade. Pronto. Aí tá aí... Desaturinho... yardinha pra cá. Aqui é pequeno hoje. Feito hoje. Dois a três dias também. Interessante, dois a três dias sempre. E aqui está preparando para amanhã? Exatamente. Para já ocupar aqui e sobrar espaço para lá, né? Isso. Legal. E daqui vai para onde? Daqui para a fase 1. Para aquela parte de fase 1 que a gente já viu aqui no vídeo. E aí elas são alimentadas basicamente com isso aqui? Isso. Basicamente ou exclusivamente? Exclusivamente. Exclusivamente. A parte de álcool, virou para a zoé, tem que ter micro álcool. O que teve? E depois é que começa a consumir outro tipo de alimentação, já na parte do PL já. Antes já começa. Essa parte aí já é com o Júnior comigo. Já é outro segmento. É isso aí. Maravilha. Perfeito. Maravilha. E ali estão os cataventos, né? Não sei se conseguem ver na filmagem aí, mas está... Canoa quebrada pessoal, bem aqui do lado. Então esses camarões aqui estão bem... Estão numa área bem turística, né? É melhor, hein? Maravilha. Música Legenda Adriana Zanotto